Alô pessoal de Curitiba e região, no dia 27, 28 e 29 de abril agora desse mês, final desse mês eu vou estar aí na cidade, no Hotel Güem e vou estar aí com a minha estrutura, meus teclados, levando aí pra vocês tudo que você precisar de ritmos pro seu teclado, tirar dúvidas se você não consegue programar seu teclado, precisa fazer a programação no seu teclado eu vou estar aí ensinando você como fazer então, tô indo, como o pessoal pediu, a gente está chegando até você em Curitiba, aí tem muitas pessoas que pediram, então a gente organizou esse evento pra atender vocês mais perto mais de perto, ok? então, você que tem dúvidas, né, ou precisa comprar ritmos ou qualquer informações relacionado aos teclados você pode marcar um horário, mas é importante, você precisa entrar em contato com a gente antes e agendar o seu horário, porque aí a gente se programa pra atender, ver um horário que se encaixa pra você período de manhã, tarde, noite, encaixa pra você, pra gente poder atender você pessoalmente aí no hotel, aí, beleza? então, tá dado o recado, você que é de Curitiba e região no dia 27, 28 e 29 de abril agora no final do mês, a gente está aí na cidade atendendo você, ok? então, o WhatsApp está aqui na descrição do vídeo você pode entrar em contato e agendar o seu horário ok, gente?